É, vê só, quanto mais perto colocar, mais engraçado fica o rosto Entendeu? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Me avisa, me avisa Caralho, papo é, pô Vai, minha porra Calma aí, cara Três Caralho, não foi nada não, pera Três Dois Mas não, cara, vai, vai Vantagens pra quem, jovem su? Que deu de uma vez, mano É uma panha igual ladrão de galinha Agora eu vou precisar de turco Tem que fazer a mameta, tem que ter mais de montar a mameta Tá, então, filha Você ajuda o papai? Tá Ficou bom? Não gostei muito não, ela tem que ter tudo, moço Hã? Pode ter que ver tudo Tá vendo o popô do papai? Sabe que ela tá rindo ali? Tá vendo o popô do papai? Por isso que ela tá rindo ali, mano Você viu meu popô? Tá pelado? Não, o short tá rasgado Pronto Aquela cara bem perto Que é pra ficar Tá, mas não pode virar muito pra ela, não Essa cara é muito suada Não, assim é tranquilo Foda quando faz assim Essa aí é pior, mano Deixa eu botar o pé na régua Porque meu pé assim, nego vai falar Olha a cara, eu quero não balucar com ele Cara Mas o absurdo Olha como é que a mulher tá vestida Como é que isso vai dar bom? A mulher tá de cacetete na mão, mano Caralho Ficou bom? Ficou bom? Vê se vai dar bom Vai ter que ficar sem pete na mão, mano Comandante Mano, aí Caralho Essa agora foi foda pra não ir, viado Na moral Agora A violinha A violinha da pele Ela ficou muito foda na moral